Olá, eu sou a Holanda Fordeloni e hoje eu trago dicas práticas para te ajudar a identificar as melhores opções de investimento do mercado e também te manter atualizado sobre os temas mais importantes do momento. E para começar, vamos falar sobre um tema queridinho do Cabin Invest, sustentabilidade. Mas não pensa com o assunto da moda não, quando uma empresa coloca sustentabilidade no centro do negócio, na verdade ela está falando sobre resultado e perenidade. A SG, que provavelmente você já ouviu falar, é uma sigla que representa as melhores práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa. E no fim das contas, traz resultado, rentabilidade para o negócio. Mas e Holanda, como assim? Pois é, eu vou compartilhar alguns dados com vocês. Um estudo feito pelo Humanizada, em parceria com o Instituto Capitalismo Consciente Brasil, mostrou que empresas que geraram impacto positivo na sociedade tiveram uma rentabilidade acumulada três vezes e meio superior à média das 500 maiores empresas do Brasil entre 2000 e 2019. E tem mais, segundo a Anbima, só em fevereiro desse ano, o patrimônio líquido dos fundos na categoria sustentabilidade e governança foi de mais de um bilhão de reais, quase o dobro do que há um ano. Viu por que você tem que olhar com a atenção se uma empresa é sustentável na hora que você vai investir? Mas vamos para a parte prática? Eu vou te mostrar cinco sinais que mostram se uma empresa é sustentável. Primeiro sinal, a empresa atua pensando em todas as áreas interessadas. Uma empresa alinhada a boas práticas, a ESG, toma decisões olhando todo mundo que está envolvido. Ela pensa não só no acionista e busca resultado a qualquer custo. Ela pensa também nos funcionários, nos interesses da comunidade e todo mundo que está ao redor. Você precisa entender como a empresa atua e gera valor a todos os públicos de relacionamento. Colaboradores, acionistas, investidores, governo e sociedade. A empresa respeita o seu time? Ela tem benefícios que focam em diferentes perfis? Tem algum projeto com a comunidade? E mais ainda, ela pensa nos resíduos que descarta nos locais onde ela atua? Segundo sinal, a empresa tem uma área de governança. Talvez você não saiba, mas é a governança que guia e orienta as empresas quando a gente fala em assegurar que os valores organizacionais estão alinhados com as práticas do dia a dia. Então, faz essas perguntinhas antes de investir. Beleza, a empresa tem uma área de governança, mas tem também um sistema de compliance com a atenção a desvios de ética, corrupção e suborno? A transparência com todos os stakeholders de fato acontece? Alguns especialistas dizem até que não existe o ambiental e o social sem a governança. É ela que impulsiona e cobra se as empresas estão dando a importância necessária para as práticas sociais e ligadas ao meio ambiente. Terceiro sinal, a empresa é socialmente responsável. Uma empresa socialmente responsável tem comportamento, postura e conduta, pensando no bem-estar das pessoas que estão no ambiente onde ela atua. Mas como descobrir isso? Você deve estar pensando. Presta atenção porque tem pista. Como se a empresa trata todos os funcionários da mesma forma, independentemente da raça, religião, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. Oferece boas condições de trabalho. Outra pista é a empresa se preocupar com a comunidade na qual ela está inserida, por meio de projetos sociais, da valorização da mão de obra local e de programas de apoio, como levar a educação às populações carentes. Quarto sinal, a empresa pensa no meio ambiente. Essa parece fácil, né? Significa que a empresa concilia desenvolvimento econômico e rentabilidade à preservação do meio ambiente. Ou seja, a empresa considera o impacto da produção na biodiversidade, no consumo da água e da energia e também na emissão de gases do efeito estufa. Uma empresa que se preocupa de fato com o meio ambiente trabalha para se adequar às legislações ambientais e também auxiliar no cumprimento de compromissos globais, como o Acordo de Paris. Investindo no controle da emissão de gases poluentes, em programas de preservação da fauna e flora e também na despoluição de rios e oceanos. Há, por exemplo, as que investem em materiais de menor impacto ambiental, como em produtos de origens renováveis. Mas não é só isso. Tem aquelas que buscam alternativas sustentáveis para a geração de energia elétrica, as que se comprometem publicamente a reduzir e neutralizar a emissão de CO2, entre outras possibilidades. Quinto sinal, a sustentabilidade está na cultura empresarial. Uma empresa realmente sustentável tem isso no DNA. É aquele tal do propósito corporativo que a gente ouve falar, sabe? Por isso que é importante você observar se a cultura, se a postura, se as decisões dos profissionais da empresa levam em conta as questões de sustentabilidade. Os novos projetos pensam em minimizar ou eliminar o impacto negativo que a produção tem sobre o meio ambiente? O que tem sido feito pela comunidade no entorno da companhia? E tudo isso faz parte da sustentabilidade no cerne da operação empresarial. Opa! Mas não eram 5 sinais? Eu resolvi trazer mais uma dica que a gente sempre fala no Fabinvest. Acompanhar os relatórios de sustentabilidade. Eles são divulgados anualmente e trazem várias informações das quais a gente já falou aqui. Então fiquem ligados porque esse relatório vai te mostrar se a empresa é sustentável ou não. Agora corre para acompanhar os nossos outros conteúdos. Você pode seguir o Fabinvest no YouTube e também no Spotify. Até a próxima!